Moradores de Osasco, na Grande São Paulo, podem comprar hortaliças fresquinhas, direto do produtor. O município tem 16 hortas urbanas. Almeirão, alface, couve, tudo aqui foi plantado por Valdeci, um aposentado de 65 anos que passa o dia no meio da horta. Eu chego daqui às 7h30, todo dia saio daqui, tenho as coisas para vender direto e saio daqui às 4h30 da tarde, 5h. Eu gosto de ficar aqui. Valdeci é um dos 68 agricultores divididos em 16 hortas urbanas de Osasco, município da Grande São Paulo. A prefeitura fornece o terreno, geralmente em locais com muitas moradias, as primeiras mudas e a formação. A gente tem um período de dois anos, que a gente faz essa capacitação, que é a incubação, na verdade. E ao final de tudo isso, a gente também presta assessoria permanente para eles. Então, eles não ficam sozinhos, né? Toda assessoria necessária que eles precisam. É uma poda de árvore, é uma compra de muda, enfim, tudo que é necessário para que eles consigam se firmar. Os terrenos da agricultura urbana reúnem vários produtores, aqui trabalham sete. E cada um tem seu espaço para plantar e colher. E toda a renda obtida com a venda das hortaliças fica para o produtor. A gente faz um estudo de viabilidade econômica, para saber quantos agricultores a gente consegue colocar naquele espaço para gerar renda. A gente dá preferência para os agricultores que moram em torno, porque tem mais tempo para ir cuidar do seu espaço, vai em casa, faz algum tipo de trabalho em casa que está precisando. E aí tem tempo de voltar para a horta, porque é perto da sua residência. Jani mora no prédio vizinho a uma das hortas e faz as compras ali uma vez por semana. Além de ser perto da minha casa, tem um preço melhor, tem uma qualidade melhor, dura até 20 dias na geladeira, dependendo do que eu levo. As hortaliças são vendidas a partir de R$ 3,00 e a renda média fica entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Casados, Eliette e Edgar trabalham juntos. Eu pranto, eu vendo, eu limpo, eu rego. Eu faço canteiro, faço compostagem, tudo isso que está aqui, eu faço tudo. Nesta outra agricultura urbana do município, pinturas e placas enfeitam o ambiente. Cláudia era pintora antes de trabalhar com o marido na produção de hortaliças. Depois que já compramos a carretinha, compramos o motocutivador, aí agora que a renda está vindo para nós. Primeiro economizamos e comprando tudo necessário para a horta. Estamos reformando a nossa casa com a renda da horta, viu? É uma alegria para nós, satisfação de trabalhar aqui. Para mim é um prazer. Muito obrigado. A gente que agradece. Muito gostoso. Não precisa nem de muito tempero, só um azeitinho já está ótimo. Obrigado. Obrigado.